Mas é isso aí, o treino é esse Tá conseguindo já treinar a primeira música Com ritmo, acordes Também o solo O caminho é esse mesmo Também já avançou mais, você falou Já foi pras músicas seguintes Então é isso aí Recomendamos Eu faço em todo o braço E aí eu tentei fazer também Alternando Isso aí, tentar abrir mais esse dedinho O dedinho pode ficar mais próximo do traste Aê Show de bola Legal Legal, Maria Isso aí Técnica e repertório Vamos pra cima Obrigada, boa noite a todos Boa participação aí, viu Você é sempre bem-vinda aí Obrigada Eu gravei dois Dois Vídeos Mas ainda não consegui Postar lá na comunidade Eu não sei lidar ainda muito com a tecnologia E aí Estou esperando que a minha filha também Estar com os filhos doentes Não pôde vir aqui nesse período Mas provavelmente Ele já começará a melhorar Então no sábado vai dar pra ela vir Aí é que eu vou postar Legal Qualquer coisa Também entra em contato com o nosso suporte Que a gente ajuda você a mostrar lá Como é que faz pra postar Bem facinho Tá bom? Ah, sim Obrigada De nada Valeu Abração a todos Valeu, Maria Muito legal, né gente? Vamos falar com mais alguns alunos aqui Que estão ao vivo aqui com a gente Alunos M50+, Aproveitando pra dar um salve pra você também Que tá assistindo aqui pelo YouTube, né? Muito legal Tô vendo aqui vocês participando Gostando dos depoimentos dos alunos Da participação dos alunos Escrevendo também, né? Suas opiniões e tudo mais Muito legal Tô vendo, por exemplo, a Eleni Neide O Edson Maristela Claudete Josefa Taísa, né? O Uri Carvalho O pessoal é sempre presente aí Muito legal A Maria Nise também A Graça O Lurico Show de bola E lembrando pra você também, né? Aproveitar pra isso mesmo Pra escrever seu comentário Deixar o like aqui nesse vídeo E se inscrever no canal Tá bom? Vou chamar aqui o Paulo Pequeno Tá por aí, Paulo? Opa! Aí sim, hein? Fazendo, marcando presença aqui hoje Com a gente Ah, sim, sim Boa noite, boa noite Tudo bem, Paulo? Tudo Tudo bom, pessoal? Vestindo a camisa do curso aí, né? A camisa do curso Ah, aí sim Que legal E como é que tá aí? Tá frio A gente põe uma blusa Põe a camisa por cima, né? É Aí sim É assim que é bom Hoje eu não fiz isso Mas Eu já fiz isso algumas vezes também Tá um friozinho Chato Choveu Hoje choveu bastante aqui É Mas faz parte E aí, Paulo Como é que tá? Como é que estão as práticas aí? Ah, eu tô praticando bastante Apesar de não ter gravado Nenhum vídeo ultimamente Tô praticando bastante O samba da Benson Por exemplo, né? A Casa do Sol Nascente também O Cuitelinho Tudo O samba da Benson Eu já fiz o solo E apesar de ainda não ter aula Dos acordes Sim Já deu pra pegar, né? Já Já deu pra pegar É, então Isso aí também é um jeito Do aluno se virar um pouquinho Se vira um pouquinho aí E aprender ali É Eu fiz o solo primeiro Junto, né? Junto com os acordes Mas fui encaixando a letra Fui encaixando, né? Aham O samba da Benson O samba da Benson O samba da Benson É melhor ser alegre Que sempre estirar E a melhor coisa que exista Assim uma fama de um coração Mas pra fazer o samba com beleza Preciso um bocado de tristeza Preciso um bocado de tristeza Se não não se faz o samba lá Show de bola! Muito legal! A outra parte já é bem. Eu canto inteiro. Eu toco inteiro. Inteiro, né? Repetindo o solo, mudando a letra. E os acordes, Aquele acorde sugerido, Só que não teve aula ainda, né? É. É melhor ser alegre Que sempre estirar E a melhor coisa que exista Assim como uma forma de um coração Mas pra fazer o samba com beleza Preciso um bocado de tristeza Preciso um bocado de tristeza Senão não se faz o samba lá Fazer samba não é muita piada Mas pra fazer o samba é uma forma de oração Porque o samba é uma forma de oração Porque o samba é a tristeza que avança Tristeza tem sempre mais esperança Tristeza tem sempre mais confiança Que o samba é uma forma de oração Que o samba é uma forma de oração Que o samba é uma forma de oração Continua? Vai, tá quase? Já passou da metade? Põe um pouco de amor Uma cadência E vai ver que tem Um momento Vence a beleza Porque o samba nasceu na Bahia Se hoje ele é bom na poesia Se hoje ele é bom na poesia Ele é negro demais no coração Muito legal, Paulo O pessoal aqui está sobrando elogios O Marcos também está presente aqui O Paulo mandando bem, como sempre Obrigado, eu não estou acompanhando pelo YouTube Mas obrigado, pessoal O pessoal está mandando ver aqui a Graça O Marcos e muita gente, na verdade Falando um monte aqui Muito legal, Paulo Então assim, você dentro disso aí Como você falou, agora chegando a videoaula Dessa música vai ser o arremate para você Vai ser tranquilo Que é pegar os detalhes Pegar alguns detalhes Para ficar na fluência É, é Só pegar os detalhes que estão faltando Para poder estar na fluência Do tocar e cantar a música Mas está conseguindo fazer Agora quando chegar a videoaula Você vai pegar os detalhes De, digamos assim Está bem certo mesmo Agora é a videoaula mesmo que vai ajudar A videoaula ainda não teve Não teve ainda a videoaula Então, mas está fazendo Uma sugestão que você deu É, exatamente Exatamente O que tem lá é o PDF já da música Com os acordes, né? Isso Isso Então Daí você vai pegar certinho o tempo Mas o treino Te manter bem o ritmo Tchau Tchau Então o segredo está Você manter o ritmo Constante Tum Tau Tau Isso E não perder isso Ah É que é ao vivo assim, né? É Ao vivo a gente vai treinando Já ao vivo também ainda E Melhorando cada vez mais Mas está muito legal, Paulo Está ótimo Então é isso aí Esse trabalho que você já fez É isso Chegou onde dá Onde dá para chegar mesmo assim Agora com a videoaula Vai ser a O que vai precisar Para Arredondar Tudo Legal, legal, legal Muito legal Está muito legal Está muito legal Parabéns mesmo Retirou o solo completo Já Conseguindo tocar Cantar e solar É, o solo também Tem umas paradas O solo é muito legal também Isso aqui segura, né? Essa parte segura Segura Aí segura É E os dedinhos estão bem posicionados Isso é bom Muito bem posicionados Técnica Está bem boa a sua técnica Isso é bem bom de ver Legal Som limpo Legal mesmo Legal Gostei também Show, Paulo Parabéns Mais uma vez aí Bela apresentação Bacana Beleza? Beleza Ótimo Tem mais alguma coisa aí? Pode falar Eu estou treinando bastante coisa As casas do sol nascente Não sei se eu já mostrei ou não A casa dos meus sonhos É feito de devoção E vive sempre cheia de amor Amor de união Na casa dos meus sonhos Tirar para aquecer Minha Eu sei Que a ti Esperar Corrindo Torrindo Eu sei Eu sei Que este sol Vai um dia Parecer Mas vou esquecer De teu Vitória Caminhar A casa dos meus sonhos É feito de devoção É feito de devoção E vive sempre cheia de amor Amor de união Amor de união Amor de união Amor de união Muito bom, muito bom, Paulo Excelente Tocou inteira a música aí, ó Mais uma inteira Muito show Ah, você foi deixando Onde vai indo? É, né? É bom, né? Gostoso tocar, né? Eu vi que o João Eduardo Tocou um monte a coisa aqui Eu fiquei com vontade de ouvir Tá tudo com o microfone fechado Aquele cantando um monte ali Vai ter que cantar alguma coisa Pra gente aí, João Ó Mas, ô Paulo Vou aproveitar aqui Uma pessoa aqui do YouTube Uma aluna Inclusive até falou assim, ó Que tá com muita dificuldade Com a mão esquerda Tá falando que vai conseguir Vai treinar bastante E tem uma outra aluna ali Dizendo A aluna entrou agora No curso também, né? Dizendo que Que conseguiu o violão Só agora, inclusive Tá vendo que tem aluno Já bem avançado Tô chamando vocês aí De bem avançados No curso também Mas, assim O que você pode falar, Paulo? Obrigado Você começou praticamente do zero, né? Do zero Eu Nem cantar Eu nem cantar no banheiro Eu cantava Então Quando eu peguei o violão Eu Pra mim Cantar uma música dessa inteira Assim Pra mim Nunca imaginei Que eu ia conseguir, né? Foi no curso No 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 Passo a passo mesmo Pra aprender E a coisa importante É os Os exercícios De Um, dois, três, quatro Tudo Tudo coisa que não pode ser desprezado, né? Aqueles exercícios De Dedilhado, né? Pra quem ouve assim Parece Nunca vou fazer isso, né? Mas se Se treinar Se treinar todo dia Se dedicar Consegue sim Isso que eu ia falar Porque, assim Você tocando Dá pra ver que tá com uma boa técnica De mão esquerda Mas já foi diferente, né? Você não tinha essa técnica, né? Já teve dificuldade também Isso que eu ia falar Pra você falar Como é que foi que você Construiu essa técnica De mão esquerda Foi isso que você falou, né? Os exercícios de técnica mesmo, né? Eu treino Bastante isso, né? É Bastante treino Eu treino bastante Os dedilhados Tudo Eu treino Todos eles De Quatro notas Seis notas De Oito notas Tudo Tudo Eu treino, né? Tudo Tudo Eu treino É o treino Que tá no curso Eu treino Bastante É isso aí, gente Legal ouvir você falando isso, né? Porque realmente O anônimo que tá conseguindo tocar Cantar Solar, né? Como mostrou aqui E é isso É pegar esses materiais E praticar no dia a dia Distribuir isso no dia a dia Como já tá lá Do jeito organizado pra você E mão na massa Que a técnica a gente constrói A gente constrói essa técnica, né? De vez em quando Eu tenho que pegar os solos antigos também Porque a gente esquece, né? Depois esquece aqueles solos antigos, né? Esses dias eu fui pegar o solo antigo Do caminhando Pra não dizer que não falei Falei das flores, né? E foi difícil Reproduzir aquilo lá Tinha esquecido já É A gente passa por isso direto Na música e no violão E é bem legal Ó, tô vendo o Antônio Animou aí, ó Tá com o violão agora aí Tocando É isso aí Temos que tá praticando Mas isso aí É assim mesmo Eu mesmo Esses dias também Eu tô fazendo um trabalho interessante Aqui comigo também Eu tô Fazendo uma revisão Assim pra valer De algumas peças De violão De repertório Tudo mais E isso é muito legal De fazer A gente aprende muito Quando a gente faz essa revisão Deixa isso na memória De novo Ativa na memória Alguns repertórios Que a gente tem Exercício também, né? Se for o caso Revisar alguns exercícios Faz tempo que a gente não faz Daí a gente Evolui bastante É No caso do curso Pra mim Iniciante Todo Todo exercício É muito importante Aí eu procuro Fazer isso também Com os dedos Do médio Para que uma hora Que precisar O dedilhado Tudo Você desenvolve Bastante Ajuda Com os exercícios Fica mais fácil De você conseguir Fazer o que você quer Com certeza Com certeza Os exercícios básicos De dedos alternados Quando a gente alterna Indicador e médio Médio anelar Indicador e anelar Isso Isso aí Já dá uma base Muito boa Da mão direita Parece que não Mas é o essencial Treinar bem Alternar esses Esses E esses Isso aí Já cria A base técnica Basicamente Uma grande parte Da técnica Que a gente precisa Da mão direita Pra poder dedilhar Combinando isso Com os dedilhados Tudo mais E a gente tem Tudo isso no curso Tem Tudo isso no curso Tudo isso E algumas opções É colocar em prática E ir no mais difícil Mesmo Na parte mais difícil Ir lá buscar A parte de abrir os dedos Ou então aqui Que fica próximo Do corpo do violão Fazer Fazer direitinho E eu procuro Não fugir Da parte difícil Sabe Porque Se você fizer o difícil Depois o resto É fácil Né Aí você já consegue Fazer uma abertura De mão Já consegue Colocar o Mindinho No lugar Correto Né Graças Aos exercícios É É isso aí A gente tem técnica Vamos dizer Pra sobrar técnica Né Se a gente tá Sobrando Um pouco de técnica O repertório Fica fácil Né O repertório Ele vai ficar Dentro da sua Capacidade técnica A gente pode Finalizando essa aula Aqui com o João Tocando uma música Legal pra gente Aproveitado Pra agradecer A presença de todos Aí também Nas redes sociais No Youtube Escrever o comentário Aqui no vídeo Deixar o like Eu sou Do bem Passageira Que como O vento se vai Eu sou Como Um cristal bonito Que se quebra Com o can Não adianta Escrever Meu nome É numa pedra Pois essa pedra Em pó Vai se transformar Você não vê Que a vida Corre contra o tempo Sou um castelo Que alinha Na beira do mar Eu sou 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 E aí